Olá minha gente, estamos de volta com o nosso Direitos na Rede. Primeiro programa deste ano de 2022, eu queria, portanto, desejar a todos e todas um feliz ano novo. Com saúde, com coragem, com muita esperança. Desta vez, como sempre acontece, nós vamos discutir um assunto do interesse da cidadania. E hoje um super assunto de cidadania, que é a educação. Vamos discutir a educação na região e também a educação no âmbito nacional. Para tanto, eu estou recebendo especialmente honrado o professor Antônio Carlos Garcia, que foi vereador aqui na nossa vizinha e querida Batatais. Foi também candidato a deputado federal enquanto era vereador. Foi dirigente da POSP e está como professor na rede pública há 42 anos. Nosso convidado de hoje é um super intelectual, não só do ponto de vista acadêmico, mas também um intelectual engajado na política. Olha aqui, essa pilha de livros. Foi escrita pelo nosso convidado, o professor Antônio Carlos Garcia. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Direitos na Rede. Sim, é um prazer estarmos aqui. Agradeço a você e a sua equipe por este convite. Muito nos honra também estarmos aqui para discutir, debater esse direito que é fundamental, que é a educação, principalmente. Muito bem. Bom, eu quero lembrar que nós estamos aí nas redes sociais, na fanpage Antônio Alberto Machado, estamos no Instagram e também na rede oficial do PT no YouTube. Você pode nos acompanhar, será uma honra estarmos juntos em mais essa edição do Direitos na Rede. E você pode participar, mandando aí a sua pergunta, fazendo a sua intervenção para aqui o nosso convidado, o professor Antônio Carlos Garcia. Professor Garcia, como ele é conhecido lá em Batatais e aqui na macro região toda. Professor, eu vou falar um pouquinho antes de falar da educação. Antes de falar dos livros, eu vou falar um pouquinho do professor. Professor, são 42 anos dentro da sala de aula, professor. Exatamente, Machado. Acho que é uma luta, uma vida inteira dedicada a essa causa, uma causa justa e uma causa tão necessária em todos os momentos. A gente viu aí com essa pandemia o tanto que é fundamental para, desde a criança até a universidade, a gente pensar aí e até no pós-universidade também, porque ela nos acompanha a vida toda. E ela é fundamental para que a gente forme aí uma visão crítica da realidade, da própria sociedade e uma capacidade de intervenção também na sociedade. Muito bem. Professor, o senhor foi, então, professor de sala de aula, o senhor foi também um professor engajado na luta sindical como dirigente, vice-presidente estadual da POSP, e também um militante do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, professor, como é que é essa intersecção, essa junção do professor na sala de aula do dirigente sindical e do militante partidário? Eu imagino que seja uma coisa, assim, bastante trabalhosa, mas rica também, não é, professor? Olha, sem dúvida, viu? Ela contribui, assim, para uma visão, para uma formação pessoal também, eu acho que enriquece bastante, até porque a gente, nesse momento aí, a gente estava por todos os lados, né? Sejam aí as grandes manifestações, né? Que a gente fazia aqui em Ribeirão, na região, que nós fazíamos em São Paulo, né? E fizemos em Brasília, né? Então, quer dizer, a gente estava mesmo, e ao mesmo tempo nós estávamos na sala de aula, né? E ali, discutindo, né, a questão da cidadania, a importância da participação, né? Sem, assim, ter uma intenção, né, de fazer a cabeça do aluno. Pelo contrário, né? A gente quer um aluno crítico, um aluno capaz de analisar, capaz de tomar decisões também. Mas é importante a gente discutir, por exemplo, o que é um partido progressista, né? O que é um partido de esquerda, o que é um partido de direita, né? Muita gente não sabe se situar, qual é a origem, né? Onde é que surgiu, né? Isso aí vem lá desde a Revolução Francesa, né? Onde nós tínhamos lá os parlamentares, né? O rei sentando lá no centro do parlamento. Aqueles que defendiam a nobreza, defendiam a igreja, defendiam, enfim, os setores mais da elite da época, né? Ficava à direita do rei. E aqueles que defendiam os trabalhadores, os artesãos, enfim, né? Os trabalhadores ali de maneira geral, eles ficavam à esquerda no parlamento, né? Então, isso é ser de esquerda, é defender o interesse de forma geral, né? Das camadas populares, né? Dos menos favorecidos, daqueles que às vezes não têm espaço praticamente na sociedade. Então, isso é ser de esquerda, isso é ser progressista, né? Então, é importante que as pessoas compreendam isso, né? E depois, obviamente, elas terão o direito de fazer as suas escolhas, mas saber, claro, se situar, o que significa, né? E há muita distorção, né? Porque ao dizer, ah, é de centro, centro-direita, centro-esquerda, tudo bem, né? A pessoa pode ter uma visão um pouco mais radical, um pouco mais de centro, um pouco mais centrado, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas é importante se conhecer de onde surgiu, né? O significado real dessas palavras, né? Muito bem. Professor, eu queria... Nós vamos falar aqui sobre educação, vamos falar sobre os seus livros, vamos falar sobre a educação nacional, sobre a educação nesse governo Bolsonaro. Tem muito assunto aqui, mas eu queria pedir licença antes para chamar um vídeo aqui na tela, que eu julgo que será importante para nós continuarmos o nosso papo. Tinha uma renda muito baixa, então a gente não tinha esse sonho de estudar na escola federal, de ter ensino de qualidade. Muita gente pensava, ah, essa menina é favelada, tu nunca vai conseguir realizar esse sonho. A única coisa capaz de mudar a sociedade hoje é a educação. Começa agora o programa de Haddad 13, o presidente Lula e do povo brasileiro. Antes do Lula e do PT, o filho do pobre raramente chegava à universidade. Lula sentiu na pele essa dor. Ele me chamou para ser ministro da educação e me deu um grande desafio, abrir as portas da universidade para que o filho do pobre também pudesse virar doutor. Eu, Haddad, em 12 anos fizemos mais escolas técnicas do que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos colocamos mais jogos na universidade do que eles colocarem em 100 anos. O Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Haddad fez o novo Enem, o Sisu, o Fiesa Enfiador e criou o ProUni. Sem o ProUni eu jamais conseguiria estudar em uma faculdade. Haddad triplicou o investimento em educação no país, construiu 214 escolas técnicas e levou a Universidade Federal para 126 municípios. Sou a primeira da minha família a me formar como jornalista na favela do Vidigal. Vou fortalecer o ProUni, o Fiesa Enfiador, as universidades e institutos federais. Devolver ao jovem o sonho da universidade. Nós já fizemos uma revolução no ensino superior. Agora, chegou a hora de trazer para a mesa da presidência o desafio de melhorar o ensino médio. Você não acha que essa escola federal pode ajudar as estaduais? Assim como eu tive a oportunidade de crescer, acredito que o pessoal da região aqui tem que ter um ensino de qualidade. As escolas federais que criamos já são as melhores do país. Cada uma delas vai adotar escolas de ensino médio com baixo desempenho, oferecendo formação continuada aos professores, banda larga, esporte e cultura. Eu vou levar a qualidade federal para o ensino médio público em todo o Brasil. Além de estar fazendo a engenharia na graduação, você já passou num concurso técnico de nível médio e o emprego é bom? O emprego é muito bom, o salário é bom, a remuneração é boa. Muito bem. Nós estamos aqui no nosso Direitos na Rede, pela Rede PT, e pelo canal oficial do PT no YouTube. Como vimos aí nesse vídeo que acabou de ser exibido, eu estou recebendo o professor Antônio Carlos Garcia, que está aqui conosco para discutir justamente sobre educação. Nesse vídeo a gente viu um pouco de tudo o que foi feito nos governos do PT e sob a batuta do Fernando Haddad, que muitos dizem ter sido um dos melhores, se não o melhor ministro da educação que o país já teve. O senhor já viu muitos ministros da educação, imagino que no mínimo uns 10, uns 10 governos diferentes. O PT fez uma revolução na educação, professor? Pô, Machado, fez sim, viu? Tem uma questão e tem a ver com a publicação desses meus livros aqui, porque eu me lembro o seguinte, em 2002 eu lecionava numa das escolas mais tradicionais, escola da rede estadual, e muita gente não sabe, e às vezes se falava em livro didático, até em 2002 o livro didático ia só para o fundamental, seja até, hoje seria o nono ano, da quinta série, desde a primeira série até, vamos falar hoje, o nono ano. No ensino médio não existia livro didático. Então, veja bem, a gente estava ali com luz, com giz e lousa, para passar todo um conteúdo que o aluno ia enfrentar, por exemplo, no vestibular, sem ter pelo menos um livro didático de apoio, o que já seria muito útil. Então, na época, eu comecei a fazer apostilas. Essas apostilas viraram livros, hoje. E aí é importante saber que a partir do governo Lula, fora essa questão que foi citado aí do FIES, do ProUni, enfim, das escolas técnicas federais, existiu aí já, no início do governo Lula, o livro do ensino médio para todos os alunos. Quer dizer, nós estamos aí há 10 anos, com pelo menos no Brasil inteiro, porque isso foi, quando a gente fala disso, isso é um projeto que vai para o Brasil inteiro, para todas as escolas do ensino médio, e todos os alunos recebendo, assim, lógico que foi um pouco gradativo, mas começou em 2002. E foi para todo mundo. Quer dizer, você passa a ter aí uma qualificação melhor, para, tanto de apoio ao professor, como também para os alunos, né? Porque, no geral, esses livros, né? Por exemplo, a gente pega um livro desse aqui, que é um resumão, tem mais de 300 páginas, né? Nesse tamanho. Um livro desse aí, se você vai comprar numa editora, lá onde eu posto, ele está por volta de 60 reais. Sim. Que é por demanda, né? Mas um livro desse, nas editoras tradicionais, sai por 150, 180 reais. Então, você vê que a maioria dos alunos não teria como adquirir um livro desse, né? Se ele tivesse que comprar. Então, eu acho que isso aí já foi um ganho fundamental, né? E sem falar desses outros projetos que foram surgindo aí também. Essa avaliação também, que é feita todo ano, né? Para as escolas públicas, né? Foi um projeto... O Enem? É, o Enem também, mas antes do Enem, você tem essa participação, acho que agora me falo o nome do projeto. Da avaliação das escolas. É, os alunos participam, né? Tem premiação. Quem bolou aí esse projeto foi lá do Rio de Janeiro, né? Que, na época, foi apresentado para o Lula. O Lula aprovou, né? Então, isso aí também já está, vamos dizer assim, na rede há 20 anos. Isso aí também qualifica o estudante, qualifica a escola, né? E ajuda e contribuiu muito, né? Porque antes era, assim, era alguns estudantes que participavam, ou era então, como nós vamos dizer assim, mais às vezes escolas particulares, né? Que participavam. E a partir daí é estendido a toda escola. É um mecanismo semelhante a CAPES em relação ao ensino superior. Exato. Isso foi o PT que instituiu. Isso sim, porque antes não existia. Foi o ensino médio. É, me parece, se não me falha a memória, isso foi apresentado no governo Fernando Henrique, mas que na época não aprovou, né? Ficou de estudar e tal. A hora que foi procurado o governo Lula, ele encaminhou para o Haddad, né? Que aprovou aí esse projeto, né? Para as escolas públicas. Para manter uma avaliação da qualidade de ensino no nível técnico. Tal como é que ocorre com... É, isso vai tanto para o fundamental como para o médio também. Entendi. Entendi. E isso tem um resultado, assim... Sim, porque você desperta o interesse no aluno, né? Agora eu lembrei. É Olimpíadas de Matemática para as escolas públicas, né? Na hora me falha o nome, né? A idade vai chegando, né? A gente fica difícil memorizar muita coisa. Mas esse projeto, essa Olimpíada aí de Matemática, que antes... Eu me recordo de anos anteriores, que era, assim, era mais escola particular que participava, né? Então, é essa possibilidade de ser para as escolas públicas, né? De maneira geral. Então, é um material que já vem pronto, vem encadernado. Você tem o site, né? Que dá toda uma orientação, né? O tipo de problemas, né? Que pode estar caindo. E é um incentivo, o quê? Para o estudo da matemática, né? Eu creio que isso aí foi um salto também importante. Isso é do governo Lula. É importante que a gente registre, assim, como a questão dos livros didáticos para o ensino médio. E, às vezes, é esquecido. Bom, então, se eu entendi bem, professor, o senhor fez questão de destacar que no governo Lula é que se instituiu esse mecanismo aí que o senhor está chamando de Olimpíadas de Matemática para assegurar, garantir, fiscalizar a qualidade de ensino médio e fundamental. E foi também, se eu entendi bem, no governo Lula que se universalizou o acesso ao livro didático. Para o ensino médio. Para o ensino médio. Porque era até o fundamental só, né? Entendi. E muita gente não sabia. Quando falava, às vezes, assim, de livros didáticos para a escola, imaginava que era para todos os estudantes indistintamente. Não, era só para o fundamental. Aí, no governo Lula, isso é estendido para todo o ensino médio. E aí fica o fundamental e o médio universalmente atendido pelo material do livro didático. Que é um material de apoio que eu acredito que é muito importante. O senhor está considerando isso revolucionário, professor? Eu acho. Eu acredito e tenho certeza, né? E que talvez, em um dado momento, alguém vai fazer um estudo sobre isso. Um estudo, assim... E do resultado dessa política. Eu acho que é um dado disso aí, entendeu? Entendi. Porque, você veja bem, nós tivemos também aquela... Como é que fala? É Ciência Sem Fronteiras? Se não me falha a memória. Ciência Sem Fronteiras. É, que foi... Assim, teve um auge também no governo Dilma. Começou o governo Lula e foi para o governo Dilma. E que mandou muito estudante... Eu tenho filho de amigos, inclusive de batatais, né? Que foram nesse convênio. Ficou dois anos lá no exterior, né? Fazendo... Ali se procurou alunos da área de tecnologia, né? Então, era quem era, assim, da área de engenharia, da... Enfim, né? Que tivesse alguma coisa voltada para tecnologia, ciências e tecnologia. Então, foi muito aluno de batatais. Foram alunos também aqui da região, né? Enfim, do país inteiro, né? E isso qualificou mais. Então, quer dizer, você volta depois, né? Com uma mão de obra mais qualificada, com uma experiência no exterior, né? De fazer um estágio em importantes universidades, né? Do exterior. Então, isso é um ganho fundamental, né? Esse é um ganho que, infelizmente, não teve continuidade. O atual governo não existe, né? E o Enem, professor, especificamente? Ele já foi pensado no governo Fernando Henrique Cardoso, mas não andou. O Enem, o que é que o PT fez de diferente do que havia no governo Fernando Henrique? Na sua avaliação, qual foi a importância do Enem no mecanismo de acesso à universidade para as classes mais pobres, negros, oriundos de escola pública? É, porque no começo não havia isso, né? A partir daí, por exemplo, até as universidades aqui de São Paulo, a USP, o Nesp, o Unicamp, passaram a dar uma pontuação para quem participava, alunos de escola pública, né? Que participava aí do Enem. Além do FIES, né? Que você tem as bolsas de estudo, né? Eu, por exemplo, tenho filhos de parentes meus, né? Que, assim, o pai não teria condição, por exemplo, de bancar um filho lá na PUC de Curitiba, né? Para estudar medicina, que a mensalidade hoje é acima de 10 mil, né? E eu acho que se pegar toda a renda dele, não dá esses 10 mil, né? E esse, ele foi aluno nosso lá na ETEC, Antônio de Padrão Cardoso. E ele teve um bom desempenho no Enem e depois, através daí do FIES, ele conseguiu 100% de bolsa de estudo. Então, nós tivemos, assim, registrar também, viu, a importância da escola técnica aí, do Centro Paula Sousa. Lá, em média, de 180 alunos que a gente forma aí anualmente, que são vários cursos lá, mas todos de nível técnico, metade desses alunos ou ingressam em universidade pública, federal ou estadual, ou tem 100% ou 50% de bolsa de estudo através do FIES. Se você pegar, aí mesmo, eu diria até na região, né? Se você pegar escolas particulares, elas não teriam esse nível de desempenho, né? De pegar metade dos seus alunos formandos, né? Lá do ensino médio e colocar em universidade pública ou com bolsa aí para o FIES, né? Não teria como. Professor, o Brasil saltou de 4 milhões para 8 milhões de jovens na universidade. Isso. Dobrou. Dobrou. Como o Lula disse aí no vídeo, fizeram em 12 anos o que o Brasil não havia feito em 100 anos. Isso. O senhor acha que o responsável por isso foi esse quarteto, FIES, ProUni, o aumento dos campi nas universidades federais e o Enem? Esse quarteto é que deu esse salto? É, eu creio que sim, viu? Quando a gente falava também na questão da matemática, que é a OBMEP, né? Que é o símbolo que a gente utiliza, né? Para... Que foi colocado também com a possibilidade de todas as escolas participarem, isso aí qualificou mais, né? Despertou também, eu creio, de maneira geral, nos professores, né? De buscar mais informação, de buscar aí uma qualificação melhor para as suas aulas, né? Então, eu acho que são coisas, projetos e iniciativas, né? Que revolucionou, né? Minha avaliação é uma revolução e que deveria ter continuidade, né? Sem dúvida. Sim. Porque isso é... Todo projeto que você faz na educação, ele demora no mínimo 20 anos para apresentar resultado, tá? Então, algo que se faz agora, a gente tem que pensar em 2040, né? Praticamente. Então, é... Para colher os frutos. Exato. É um projeto de médio e longo prazo, né? Você não tem... Quando você investe, quando você inicia um projeto, né? De uma envergadura importante, ele não vai dar um resultado de curto e médio prazo. É mais quase que de longo prazo mesmo. Entendi. Professor, eu não vou nem perguntar o que o senhor acha dos quatro ministros da educação que passaram aí pelo governo Bolsonaro. É, foi. Não vamos perder tempo com isso, mas dá a impressão de que essa revolução a que o senhor se refere. Ela não só foi interrompida, como houve um retrocesso. Sem dúvida. O senhor identifica esse retrocesso? É possível recuperar isso? Quanto tempo vai levar? Bom, como eu já disse que é tudo de longo prazo... De décadas. É. Isso aí precisaríamos ter um projeto mais sério, mais popular, né? Mais voltado para as classes populares, né? Porque elas que precisam... Porque a elite sempre vai ter acesso à educação de qualidade, porque pode pagar por isso, né? Agora, as camadas populares, eu acho que teve uma perda irreparável no curto e médio prazo. E ela pode ser recuperada, sim, a médio para longo prazo, né? Mas precisa começar um trabalho sério agora, né? E agressivo, né? E agressivo, exatamente. Se não, não vamos ter resultado. Não vai demorar muito para recuperar. Porque houve um retrocesso grande. Grande, sem dúvida. É uma perda, né? Você paralisa aí uma série de processos, né? Você... Por exemplo, qual era, assim, o projeto que esse governo tinha? Era privatizar tudo, né? Inclusive a educação, né? Então, quer dizer, se a gente privatiza a educação, a gente viu que outros países, né, que fizeram isso, não colheram bons resultados, né? Tiveram que voltar, inclusive, né? Então, a educação, assim como a saúde, né? Elas têm que ser públicas, né? Para atender a população mais pobre, a população com poucos recursos, né? Como é que ela vai ter acesso a um processo privado, né? Como é que ela vai pagar por isso, né? Porque é tudo pago, né? Na verdade, você privatizou, fica tudo pago. Mesmo que o governo, às vezes, né, investe uma parte através de bolsa, de estudo, alguma coisa, Mas não é como você ter uma escola estatal, né? Uma escola que é mantida pelo Estado. Pública. Pública, né? Sim. Porque fora daí, se a escola não for pública, a educação e também a saúde, ela deixa de ser um direito para virar uma mercadoria. E, portanto, sai do campo da política para o campo do mercado. Isso para as classes que não têm potencial ou poder aquisitivo é um desastre, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida e atinge a nossa elite aí é uns 10%, né? 90% está fora dessa possibilidade de consumir, né? Como a elite tem, né? Então, esse pessoal, a partir do momento em que você privatiza esses direitos fundamentais da saúde e educação, você vai excluir essa população, né? Por mais que o Estado possa aí conceder algumas bolsas, pode dar algum recurso aí, você não consegue distribuir isso, né? Então, na verdade, é transformar tudo em mercadoria, transformar em lucro, né? Então, eu vejo isso como um desastre para o país, né? E uma grande injustiça social. Sem dúvida. Bom, nós estamos aqui no nosso Direitos na Rede, que você está vendo, neste momento, pela rede oficial do PT e também pela nossa fanpage. Eu estou recebendo o professor Antônio Carlos Garcia. Nós estamos falando de educação. Bom, professor, agora eu queria falar um pouco de livro. Eu vejo que o senhor escreveu muito livro de matemática e eu estou até assustado, porque eu sou daquela geração que se assustava com a matemática. Mas o senhor escreveu também crônicas, o senhor escreveu ficção e eu vejo que o senhor até me presenteou com esse Jaguaretê, A Cidade dos Coronéis. Depois eu vou querer o seu autógrafo. O senhor tem, portanto, um campo de visão e de abordagem bastante amplo. Sem dúvida. Então, além do livro didático, o senhor também teve as incursões por outros campos e escreveu também o livro sobre racismo, cujo título é Resistência... Quebrando barreiras. Quebrando barreiras. Professor, nós sabemos que a educação, por si só, por definição, na sua essência, se for uma educação de qualidade, ela sempre será transformadora, evolucionária. Nós sabemos disso, que o caminho para transformar passa essencialmente pela educação. O senhor tem uma visão bastante ampla aí. E nós estamos falando agora da possibilidade da exclusão das pessoas de terem acesso ao direito fundamental de educação e, portanto, as pessoas ficarem excluídas e sofrendo esse tipo de injustiça, de exclusão. O senhor escreveu sobre racismo também. Professor, o racismo no Brasil é, como se diz, um problema estrutural e, portanto, difícil de ser enfrentado, de ser superado? É, eu vejo aí as organizações, né, do movimento negro, de que existem aí, inclusive até em Batataz, né, nós tivemos. Aí, essa biografia é do senhor Antônio Benedito Corrêa, meu sogro já falecido, mas que teve uma visão, e a história dele, para quem tiver a oportunidade de ler, acho que é meio apaixonante mesmo. Porque ele teve, assim, uma ascensão social, apesar de ser de família bem humilde, bem pobre também, na época, mas através da profissão, que ele era alfaiate, e do esporte, né, que ele praticava, praticou tênis, jogava futebol também, e principalmente através do tênis, ele pôde ter uma certa ascensão, né. Mas aí ele queria também... Isso emociona um pouco. Era o seu sogro, né, professor? Ele queria que outras pessoas também não sofressem, né, preconceito, como ele próprio confessa aí ter sofrido, né. Por exemplo, né, isso ocorria em Batatai, mas ocorria, se a gente verificar em várias cidades, inclusive em Ribeirão, em Ituverava, né, a gente vê depoimento de Jaú, por exemplo, pessoas que a gente conversou, discutiu, mas eu acho que é no estado e no país, né, como um todo, o que que acontecia, né, havia antigamente os clubes, né, onde havia os bailes, havia, enfim, as brincadeiras dançantes, aquelas comemorações para os jovens, né, final de semana, isso era, assim, uma parte de lazer, né, da maioria do pessoal da elite, né. Então havia esses clubes, né, esses clubes eram para os brancos, né, os negros, primeiro, não podiam se filiar, né, embora existisse a lei lá, Afonso Arinos, né, que, mas a coisa era feita de forma tão dissimulada, né, que todo mundo sabia que não adiantava eu ir lá no clube, o cidadão negro, né, ir lá no clube e fazer uma proposta que não ia ser aceita, né, e era impedido de frequentar, né, mesmo pagando, né, as pessoas que, às vezes, sendo branca, se pagassem e entravam, mesmo que não fossem associados. Mas os negros não, né, então era barrado, de alguma forma era barrado e eles nem se atreviam, né, a chegar, né, e para isso ele criou, né, o clube aí Princesa Isabel, teve apoio político, né, às vezes, de algumas personalidades da época e com muita dificuldade fez, né, e esse clube existe até hoje, né, embora um pouco abandonado e tal, mas... Lá em Batataz. Lá em Batataz. Chama Princesa Isabel. Isabel, isso. Como tem, assim, Tuverava, parece que era mesmo a denominação, aqui também acho que existiu um clube com essa denominação, e outras cidades aí do interior também. E aí é importante, né, a gente ressaltar e a gente coloca a importância que ele dava para a educação, né, embora ele chegou a fazer até a quarta série do antigo grupo primário, né, que a gente falava. Seria a quarta série do fundamental hoje, né, Então, ele, quando era para fazer o ginásio, não pôde fazer, né, na década de 40, mais ou menos, porque ali em Batataz tinha, né, uma escola da elite, né, que era o Colégio São José, que existe até hoje, que é das faculdades claretianas, né, era pago, né, então era só filho da elite que podia estudar lá. Não havia naquele, até aquele ano, porque foi na década de 50, aonde se criou essa escola que eu trabalhei, né, que é hoje conhecido como IESA, né, antigamente era Instituto de Educação Silvio de Almeida, agora a Escola Estadual Silvio de Almeida, né, mas é a escola lá desde a década de 50, foi a primeira escola pública ginasial, né, e é interessante, eu estava pesquisando também, você não tem, assim, eu acho que devia ter uma literatura a esse respeito, eu não sei que informação, talvez a gente não tenha até muito acesso a isso, o que é uma pena também, qual foi, por exemplo, a primeira escola pública de Franca, né, assim, do ginasial, né, do primário, do primário você até tem, até uma escola tradicional lá até conhecida, mas qual foi a primeira escola ginasial pública, que eu acho que isso seria um salto também, né, de qualidade e de democratização, né, do acesso, você não tem essa história ainda, né, então eu acho assim, quem pesquisa aí na área da educação, se um dia ainda for possível fazer isso, eu pretenderia fazer uma pesquisa aí mais apurada sobre isso. Na região, inclusive, né, aqui, por exemplo, em Ribeirão, eu não saberia dizer se tem aí dados da primeira escola primária, é possível que tenha, né, por ser, assim, a primeira escola, mas a escola ginasial, qual foi a primeira, né, depois daí aquela que ofereceu o ensino médio, né, enfim, porque quando você vai aumentando esse acesso, né, você está democratizando a educação, assim quando a gente fala de acesso à universidade, né, mesma coisa. Então, eu vejo assim, né, a gente precisaria resgatar um pouco essa história, né, que eu acho que seria uma forma da gente tornar, vamos dizer assim, mais público, né, e de fazer com que as pessoas valorizassem, de fato, mais a educação. Então, quando essa escola que eu citei, lá de Batatais, né, que eu trabalhei, que é o IESA, fez 50 anos, foi lançado um livro, né, IESA de Ouro, né, a gente tem, eu escrevi, acho que, dois artigos lá, que constam desse livro. E um deles foi a entrevista com o meu sogro, que eu, inclusive, reproduzo aí nesse livro, né, entrevista relativamente curta. Mas, ali a gente percebe, assim, como para ele foi importante aquilo, né. Mas, é, a educação, né, ela precisaria sofrer, assim, um choque mesmo de realidade, de conhecimento e da sua história, né. A gente, eu gostaria de conhecer melhor essa história, né. Muito bem. Professor, vamos falar do contexto político agora um pouquinho. Sim. O senhor está esperançoso agora para 2022. O senhor acha que o Brasil acerta o passo, volta para o rumo certo. O senhor acha que nós poderemos ter, de novo, um governo progressista, e no nível federal, e até no nível estadual, com o Lula e Fernando Haddad? O senhor está otimista? Estou, principalmente com o Lula. E sabe por quê? A gente tem dados, né, pelo fato da gente, na verdade, era para a gente sair com uma candidatura própria, né, conforme o, do Partido dos Trabalhadores, mas pela dificuldade que nós tivemos, a vereadora que tinha lá, ela, infelizmente, mudou para o outro partido, para o PSB, e isso deu uma desestruturada no partido local, né, embora tenha um núcleo, nós temos um diretório formado com a executiva, e era para a gente ter uma candidatura própria, o que seria, né, por exemplo, eu gostaria muito de ter discutido a renda básica de cidadania, que eu acho que cada município tinha que ter um projeto sério nessa área, com o investimento, e que não, você fala disso, vai dar a impressão que você vai consumir metade dos recursos, não, às vezes 5%, até 2%, é possível você resgatar, investir um pouco, né, nessas pessoas que estão aí, na antiga Bolsa Família, né, que hoje muda de nome aí, mas, receber esses recursos, por uma questão de sobrevivência mesmo, né, porque senão essas pessoas iriam morrer de fome, não teria nem como, enfim, né, se alimentar, não teria como sobreviver, e eu queria ter discutido isso, né, porque aí, como não houve essa possibilidade, a gente, foi uma coisa difícil para a gente também, que não é muito comum, né, a gente, pelo menos a nível local, a gente fazer isso, a gente acabou apoiando um segmento que é, vamos dizer assim, mais conservador, né, que é o Partido Progressista, né, é considerado, inclusive, um partido de direita, né, mas nós ficamos juntos, né, ajudamos a eleger com o nosso tempo, que o PT tinha e tem um bom tempo de rádio e TV, na campanha, e a gente conseguiu eleger. foi feita uma pesquisa, né, a gente teve a informação, e é importante a gente historiar um pouquinho o passado, eu, em 2002, quando eu fui candidato a deputado federal, a campanha do Lula, né, se deveu no primeiro turno, e teve uma votação razoável, vamos dizer assim, porque a gente, com poucos recursos, com muita dificuldade, a gente conseguiu levar a minha campanha e a campanha do Lula. E, mesmo assim, né, o Serra ganhou a eleição no primeiro turno, né, e depois, teve uma votação ainda maior no segundo turno, né, por exemplo, o Suplicy, que é uma figura que admiro, e muitos admiram, né, pela sua história, por ter sido senador ali, né, por vários anos, e pelo seu projeto aí de renda básica de cidadania, ele é aceito em vários segmentos, inclusive em setores, mais da classe média, um pouco até da elite, às vezes. Mas lá, ele sempre perdeu eleição, né, sempre ganhou os candidatos senadores da direita, né, isso foi, era... Lá em Batatais. Lá em Batatais. E há uma pesquisa recente que foi agora, o Lula, foram dois institutos sérios que fazem para, assim, uma avaliação e tal, o Lula está com 36%. Em Batatais. Em Batatais. E o Bolsonaro, eu não lembro se é 22% ou 26%, por aí, na faixa dos 20%, vamos falar assim. E o Lula é 36%, quer dizer, isso aí até permitiu que um filiado nosso antigo, que foi, inclusive, secretário de obras, o Jair do Tomazella, falou, Garcia, o Lula vai vencer a eleição no primeiro turno, né? Então, eu acredito, sim. A menos se tiver, lógico, a gente sabe que a eleição, ela é um processo dinâmico, muita coisa pode ocorrer aí nesse intervalo de tempo, mas mantido as condições atuais, o Lula tem condição de vencer no primeiro turno. O Haddad, como candidato, também, tem grande chance de vencer aqui em São Paulo. Então, eu estou, assim, esperançoso, né? E tenho, assim, certeza de que vamos ter mudanças significativas aí e para o bem, eu acredito, do país, da educação, enfim, né? Dos movimentos sociais de maneira geral. professor, como é que o senhor está vendo essa aliança Lula-Alckmin? Então, veja bem, o Alckmin, ele, no PSDB, ele deixou a desejar na educação, né? Como, quase todos eles, né? Se a gente pensar lá, desde o Covas também, a gente acompanhou, fizemos greves históricas aí, eles deixaram a desejar nessa área, a única coisa que salvou, para me dizer assim, é o centro Paula Sousa com as FATEC, né? Então, as ETECs e FATEC, embora a FATEC é considerada nível superior, né? Mas, pensando aí no fundamental e médio, né? As ETECs, né? Foram uma exceção, mas é muito restrito, né? Você tem, em torno de 200 escolas, né? Enquanto você tem quase 5 mil escolas no estado de São Paulo, né? Então, isso não dá nem 10%, né? Da rede, nem 10% dos alunos que são atendidos aí. Então, eu vejo assim, foi muito pouco nessa área, né? Poderia ter sido melhor, mas o Alckmin tem uma coisa, ele é bem aceito, né? Na sociedade, né? Tanto é que se ele fosse candidato a governador, ele, com certeza, ele iria aí pro segundo turno, com certeza, né? E com chance, às vezes, até de vencer a eleição no segundo turno, porque há uma aceitação do nome dele, né? Então, estando junto com Lula, eu vejo assim, é um nome que soma, né? Agora, eu não sei como o PS, agora ele vai pro PSD, sei lá, PSB, não sei pra... PSB, PSB, né? Então, eu não sei como que o partido tá vendo isso, eu não sei se ele vai, de fato, tá junto, né? Mas se tiver, eu não vejo como problema no sentido de que vai agregar, vai somar, e a gente precisa derrotar o bolsonarismo, né? Eu creio que tinha que ter uma aliança ampla mesmo dos setores mais progressistas, não só pra derrotar o bolsonarismo, mas pra derrotar o fascismo, né? Esse é um novo fascismo que surge aí, é um setor de extrema direita, que tá aliado aos militares, né? Então, eu vejo isso como um perigo, né? Eu vejo assim, os militares não, eles teriam que ocupar a sua posição, respeito os militares, acho que eles são importantes aí pro país, no sentido até de defesa do país, mas eles têm que estar atentos ao que diz a Constituição, né? Então, quando eu vejo o governo Bolsonaro cheio de militares, eu vejo isso como preocupação, nós todos deveríamos ver pessoas aí progressistas, pessoas que pensam um pouquinho pra frente no país, eu acho que, eu acredito que isso não contribui, né? É o que nós tivemos no regime militar aí, pra quem assistiu o filme Marighella aí recente, né? E pra que todos aqueles que foram perseguidos, torturados, né? Não adianta querer passar uma régua em cima disso, dizer que não foi bem assim, porque foi bem assim mesmo, a gente não quer de volta a possibilidade, né? De um governo autoritário, de um governo fora da Constituição. O poder armado não pode fazer política, né, professor? Eu penso também não, penso que não, entendeu? Eu penso que não. Onde o poder armado tá fazendo política, não tem democracia. É, você acaba com a democracia, é verdade. Então, por isso que eu vejo que é um governo perigoso, é um governo que precisa acabar, né? E não ter continuidade, né? E é um governo perigoso, né? As suas ações, a gente viu aí como as pessoas são perseguidas na rede, né? Assim, qualquer um que se posiciona contra o governo começa a ser perseguido nas redes sociais, enfim, né? Eles têm uma estratégia até um pouco violenta, né? Então, isso remonta lá ao fascismo, né? Era assim o que ocorria lá com Hitler, né? O que aconteceu lá na Itália também, né? Enfim, qualquer país que teve uma extrema direita no poder, a coisa se deu de forma violenta, né? E só pra citar aí o que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? Aquela invasão do Capitólio. Agora, professor, o senhor mencionou aí que é tarefa neste momento derrotar o autoritarismo, o militarismo, o neofascismo, etc. E isso implica derrotar o Bolsonaro, né? E possivelmente com a vitória de um candidato progressista como é o Lula que está se desenhando aí nas intenções de voto, até com possibilidade de ganhar no primeiro turno. Esse é um grande desafio, derrotar o Bolsonaro e dar a vitória ao Lula. Mas em seguida vem um outro desafio grande, professor, que é garantir a governabilidade para o presidente Lula, que vai pegar uma situação difícil. Para isso, eu acho que é importante a gente ampliar as nossas bancadas lá na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê esse problema, esse desafio da governabilidade, depois desse desastre todo que foi o governo? Eu vejo assim, você, na democracia, no sistema que nós estamos aí, a gente precisa ter um governo de coalizão. Nesse governo de coalizão, não só quem vai estar junto aí no primeiro, depois vai agregar, caso tenha segundo turno, porque a gente, tomara que vença no primeiro, mas pode ter um segundo turno. e aí você vai ter que agregar outras forças também. E isso é o que me ajuda? Eu creio que ajuda, eu creio que ajuda bastante. E aí, no sentido da governabilidade, depois, passado aí a vitória, tudo, você vai ter um governo de coalizão. Então, vai ter que fazer acordo com bancadas importantes, mesmo que seja mais ali de centro. Vai ter que dialogar muito. dialogar e vai ter que negociar também. O Lula é bom nisso, professor? Ah, eu acho que essa é a história dele. Ele fez isso a vida toda, e fez, tanto é que você vê assim, como ele é recebido mundo afora, como um grande estadista mesmo, como se ele fosse ainda um chefe de governo, um chefe de Estado. pela sua capacidade mesmo, de divisão, de dialogar, construir consenso. Por exemplo, o que se estava desenhando aí, essa questão do BRICS, que eu acho importante, que é fazer um contraponto ao capitalismo internacional. internacional, você tem aí o Fundo Monetário Internacional, o BRICS estava tentando criar como se fosse alguma coisa para financiar esses países, porque fugisse do capitalismo internacional, que tem um poder ainda, via Estados Unidos, que a gente sabe interfere na política antes, assim, era mais agressivo, mais militar, hoje é mais diplomático, mas não deixa também de interferir aí na... Eu acho que a gente tem que defender sempre a autonomia dos povos, a autonomia dos países, para pensar a sua política sem que quem é aquele que tem um poder maior, seja econômico, seja militar, não interfira de forma violenta, como a gente tem assistido aí um pouco no passado e hoje, mas disfarçado, mas ainda existe. Então, é preciso criar também uma política internacional para fazer um contraponto com relação a isso. E eu vejo o governo Lula um craque nesse assunto e seria fundamental para desenvolver o país e para se conseguir uma autonomia mesmo do país, para que ele possa se desenvolver. E Batatar vai ter um peso nisso, hein, professor? 36% de intenção de voto para o Lula? Apesar de ser uma cidade pequena, 60 mil habitantes, 66 mil habitantes aproximadamente, e tem o que uns 40 mil eleitores, né, é um número pequeno, evidentemente. Mas, eu acho que é um parâmetro para dizer assim, o conservadorismo que tinha ali está sendo quebrado, né, e isso eu vejo assim, em outros municípios pode não ser na mesma proporção, mas está sendo quebrado também, tá? Então, eu acho que a soma aí desses pequenos municípios aí vai pesar. enfim, vai pesar. Vai pesar. E Batatás está dando um bom exemplo aí, tomara que aumente esse percentual daqui até lá, porque o histórico do Lula é crescer na campanha, Eu creio que sim. O histórico dele não é atingir o pico e cair, né? É, e você sabe, Machado, que o, e aí é importante a sua pré-candidatura, né, eu já tinha comentado isso com você, que você tem chance primeiro de se eleger, né, pelo fato da importância da cidade, a importância da região, e eu vejo assim, só perde quem não participa, né, quem participa sempre ganha, pode não ser eleito, porque evidentemente quando você entra numa disputa, é lógico que você entra para ganhar, né, mas nem sempre dá certo, às vezes. Mas, a certeza que você vai se configurar com uma importante liderança local e regional, né, e Ribeirão Preto precisa disso, né, uma liderança progressista, né, você é uma pessoa do Ministério Público, aí, que já atuou em várias frentes, aí, dos movimentos sociais, né, garantindo os direitos na Constituição, né, e lutando sempre, né, nessa linha, né, de atuação. Então, eu vejo a sua pré-candidatura como de fundamental importância para a cidade e para a região. Obrigado, professor. Ora, nós estivemos aqui conversando com o professor Antônio Carlos Garcia, que o currículo dele é extenso, não dá para falar tudo, só para ter uma ideia, ele é autor de todos, mais de 20 livros, 24 livros. 24 livros. Mas já estou pensando no 25º, já. E eu ganhei o mais novo, que é Jaguaretê, a cidade dos coronéis, daqui a pouco o professor vai fazer uma dedicatória para mim. O professor já foi vereador em Batataes, foi candidato a deputado federal, foi pré-candidato a prefeito de Batataes, tem 42 anos na sala de aula, portanto, é uma personalidade que representa muito bem esse campo progressista tanto na educação quanto na militância política e é por isso muito querido lá em Batataes e muito querido em toda a região, por isso também que nós estamos muito honrados com a sua presença aqui, professor. Eu queria devolver a palavra ao senhor para fazer suas considerações finais, espontâneas, como quiser. Machado, eu agradeço muito, viu, primeiro o seu convite, o fato de a gente estar aqui contando um pouco da nossa história, do nosso envolvimento também, seja aí político, social, no sentido de transformar a sociedade, tudo que a gente fez no sentido de escrever, no sentido de estar lá no dia a dia da sala de aula, é porque a gente acredita que nós temos a capacidade de, enfim, lembrar um pouco aí do Paulo Freire também, que a educação ela não modifica o mundo, mas ela modifica pessoas e pessoas modificam o mundo, pode revolucionar o mundo. Então, é um pouco com esse espírito de nós vamos nos aperfeiçoar, vamos nos aprimorar aí no dia a dia, nessa visão um pouco dialética aí, junto com a educação, os alunos, e vamos primeiro nos modificar, e a gente nessa modificação modificar a sociedade, transformar para que ela seja mais justa, mais humana, mais fraterna e transformadora, né, então é isso que a gente acredita, é nisso que vale a pena lutar. Muito bem, professor, eu agradeço então a sua presença aqui, em sinal do nosso agradecimento, eu quero passar uma lembrancinha no programa Direito na Rede, é para tomar água, leite, café, mas para lembrar que tem que voltar aqui, opa, estarei no sim, Manchado, eu agradeço o presente, e também, está meio difícil de abrir aqui, vamos ver, como é que faz aqui, vou tirar a caneca aqui, isso, aí, então, uma bonita caneca, aí, tirar aqui do plástico, ela vai ficar legal, aí, aí, um meme aqui, bonito, para lembrar de voltar aqui no Direito na Rede. Estamos sim, estamos à disposição, viu, e sempre, eu acho que é legal, a gente está discutindo a história aí, da região, do país e da educação, estamos aí sim. Muito bem, nessa edição do programa Direitos na Rede, nós estivemos recebendo e conversando com o professor Antônio Carlos Garcia, da nossa querida e vizinha Batatais, com quem discutimos a questão fundamental da educação, e também um pouco do contexto político, agradeço imensamente a presença do professor, agradeço a minha equipe técnica, a produção do Zé Alfredo Carvalho, a assistência de estúdio da Priscila Barbosa, a edição do Tiago Cavani, e agradeço sobretudo a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento, eu espero contar com esta mesma audiência nas próximas edições do programa Direitos na Rede. Então, um grande abraço a todos e todas e a nossa querida Batatais do professor Antônio Carlos Garcia. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho